Meus amigos, em mais um vídeo aqui no canal Marcos Vendor Orquídeas eu vou mostrar para vocês o meu momento de maior felicidade no cultivo de orquídeas que é quando eu busco do laboratório frascos de cruzamentos que eu fiz e nesse vídeo aqui eu vou te apresentar alguns desses cruzamentos e te mostrar floração também então vem comigo para o conteúdo Amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Marcos Vendor Orquídeas e hoje eu divido com vocês algo que me faz muito feliz no cultivo das minhas orquídeas que é a reprodução delas e quando eu posso te mostrar isso daqui, aí saiba que meu coração está transbordando porque são cruzamentos que eu fiz nas lindas florações que eu já te mostrei aqui no canal então sempre que eu mostro uma planta linda, que ela merece ser reproduzida saiba você que eu reproduzo, envio as cápsulas para um laboratório e o laboratório me entrega assim, olha um frasco mais lindo que o outro com plantas que eu vou cultivar até a floração e com certeza também são frascos que eu oferto para outras coleções também você que me assiste, tem oportunidade de comprar mas isso eu falo já já no decorrer do conteúdo para você antes eu quero te pedir algo que é de fundamental importância que é de graça e você pode fazer por mim é novo aqui me assistindo? chegou agora no canal? ou já viu alguns vídeos e não se inscreveu ainda? clica aí para se inscrever um clique você está inscrito e aí com mais um, você ativa o sininho das notificações para você ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo o YouTube vai te recomendar e a todos que estão comigo aqui no canal like no vídeo, aperta aí no gostei porque isso ajuda bastante o vídeo a expandir mais para outras pessoas assistirem olha só que interessante aqui eu tenho três cruzamentos muito especiais Catlea metistoglossa áurea cruzada com pêssego Catlea valqueriana vinicolor e Catlea gutata vermelha sem pintas isso daqui é uma raridade incrível tudo aqui é muito bom mas eu quero te mostrar a floração também nesse vídeo para a gente ver tudo aquilo que é belo e entender o porquê desses cruzamentos bom, aqui eu tenho uma Catlea metistoglossa que eu mostrei em vídeos anteriores, recente aqui no canal ela está florescendo na sua segunda brotação com apenas uma flor eu mostrei anteriormente essa planta florida com quatro flores aqui no canal que surgiu aqui, nessa primeira haste nesse broto aqui de floração é uma planta que ela floresce tipo e vai pegando cor até ficar áurea porque se confirmou nela o resultado do cruzamento que é de tipo cruzada com áurea áurea pela variedade raríssima que é e é tipo pela genética redonda que a floração tinha tudo para melhorar a forma da planta ainda mais e já melhorou bastante é uma planta muito singular, linda e ela é venosa perceba essas veias que ela tem aqui olha, essas listras nas pétalas e séplas e ela está aqui hoje com cinco dias de botão aberto anteriormente foi no sétimo dia que ela pegou cor até ficar áurea ela ficou 18 dias floridas lá pelo décimo segundo dia em diante ela ficou amarela igual gema de ovo coisa linda e agora novamente está pegando coloração mas para isso ela precisa de muita luminosidade catléia metistoglossa áurea quanto mais sol ela tem sempre infiltrado por sombrite para não queimar a folha mas quanto mais luminosidade ela tiver mais cor ela pega para ficar intensa coisa que está acontecendo com essa planta aqui que eu mostro que é muito bonita olha o tamanho dessa planta aqui com dois anos e meio floresceu pela primeira vez então muito precoce a mesma coisa vai acontecer num tempo de espera de planta que eu vou tirar do frasco quem planta colhe eu vou ver floração estou com 34 anos hoje até os meus 150 eu estarei cultivando orquídeas com certeza absoluta em nome de Jesus amém eu ouvi um amém daí deixa nos comentários e eu espero te ver cultivando junto comigo também então catléia metistoglossa é isso e exatamente há dois anos atrás em setembro de 2022 eu registrei em vídeo a floração da catléia metistoglossa áurea Vinícius Rocha Vinícius é quem está filmando esse vídeo e a planta foi em homenagem e a catléia metistoglossa betinha uma é áurea e a outra é pêssego pêssego essa que advém da genética de áurea também então eu juntei boas plantas aqui de ótima forma eu vou postar o vídeo das duas plantas em recordação lá no meu Instagram Marcos Júnior Orquídeas porque aqui no canal eu já gravei esse conteúdo também e agora elas não estão em floração para eu poder mostrar né mas são plantas lindas daí que após o cruzamento são quatro meses de cápsula eu envio para o laboratório e esperei mais um ano e seis meses até os frascos estarem prontos assim para eu buscar dentro de cada frasco qualquer cruzamento que seja ele qualquer orquídea o laboratório entrega vinte e cinco mudas dentro então dentro de cada frasco aqui olha tem vinte e cinco mudas grandonas que já podem ser plantadas que deleite viu só felicidade aí eu tenho todos esses frascos aqui do cruzamento ao lado gente se eu tivesse combinado com vocês não teria dado certo porque a minha catleia valqueriana vinicolor macuin que é a matriz que eu usei para esse cruzamento está iniciando floração aqui olha pensem como coincidiu de eu te mostrar frascos da planta matriz e ela está florescendo está no primeiro dia de botão aberto ela ainda está se esticando mas é uma das minhas melhores catleias valquerianas de forma e ainda é vinicolor nessa variedade que ainda é rara em muitas coleções não estou falando para vocês aqui de catleia valqueriana torta não planta sem forma eu estou falando de planta redondinha conchinha coisa que você já pode ver aqui e olha só que interessante é uma planta de rápido crescimento vem ver de perto ela comigo essa do lote foi a primeira planta que floresceu até coloquei o número um nela aqui olha para a gente sempre saber e ela se comportou crescendo demais olha a tolceira que ela virou olha só a planta ela se autodividiu em três partes eu tenho uma parte dela tudo a mesma planta está vendo o crescimento eu tenho uma parte dela que cresceu para baixo está aqui crescendo mais um broto que será de floração eu tenho uma parte dela aqui que cresceu para cima então tem essa parte aqui e a outra parte dela desceu aqui e é a que está florida está vendo ela também é venosa perceba os riscos em pétalas e sépulas tem um labelo bem escuro a forma dela é essa conchinha tipo C que você vê assim lateral muito bonita mesmo nessa planta quando ela floresceu há dois anos atrás também pela primeira vez aqui o que eu fiz nela foi um selfie eu cruzei a planta com ela mesma para afirmar características então eu quero continuar vendo Catleia valqueriana ó falando da outra Catleia valqueriana vinicolor nesse padrão de forma nessa coloração então eu fiz um selfie na planta que é uma planta de genética muito superior ao que a gente vê por aí de Catleia valqueriana principalmente vinicolor então está demonstrado agora falar de Catleia gutata vermelha que são esses frascos aqui da frente sem pintas não tem como eu te demonstrar hoje a floração porque nós estamos em setembro Catleia gutata ela vai florescer lá em final de fevereiro março abril é temporada de floração de Catleia gutata é uma matriz de flor bem vermelho intenso puxado puxado para um vinho sabe imagina você aquele vinho doce bem vermelho assim numa coloração entre vermelho e vinho pois é é a cor dessa Catleia gutata e sem pintas então da minha coleção de Catleia gutata de muitas plantas que eu já pude ver em coleções de outros amigos ter uma nessa variedade é impossível não fazer uma reprodução tive que cruzar a planta com certeza fiz um selfie nela novamente para afirmar a característica não dava para eu cruzar essa Catleia gutata com outra para fazer um cruzamento com plantas diferentes porque eu não tinha e desconheço outra planta nessa variedade de coloração então num caso assim o ideal é se fazer a propagação da planta com ela mesma como eu mencionei para ter os mesmos resultados e eu fiz poucos frascos disso eu tenho aqui dez frascos só e eu vou disponibilizar dois então você que me assistiu até aqui que é um colecionador que gosta de adquirir plantas diferenciadas para coleção que quer ter frascos para plantar do jeito que eu mostro nos vídeos nas bandejinhas com esfagra não dá super certo cultivo esses frascos já estão disponíveis no meu WhatsApp de vendas em listagem que aparece na sua tela agora anota esse número manda uma mensagem pergunta lá Marcos quais frascos estão disponíveis aí eu vou te mostrar o anúncio de cada uma com fotos fotos do cruzamento de ametistoglossa foto da valqueriana velicolor foto da butata vermelha aqui sem pintas para você ver também lembrando sempre eu considero de fácil cultivo mas considero também que seja algo para alguém que já tem uma experiência a mais de coleção sabe não considero que seja o melhor o primeiro investimento para ninguém não Marcos comecei agora no cultivo quero comprar um frasco e abrir é fácil plantar cresce rápido não tem dificuldade só que o tempo de espera para você que está iniciando eu considero que seja melhor você já começar adquirindo plantas adultas que você possa ver floração porque é isso que vai manter você animado sabe se dedicando porque você vai cultivar e já vai estar vendo o resultado frasco investimento assim eu considero que seja ideal para quem já cultiva para quem já tem Marcos olha eu gosto de uma planta mais diferenciada quero comprar frasco porque realmente é mais barato é mais em conta pela quantidade de plantas que você tem e eu já tenho outras plantas que eu vejo florescer está tudo certinho e os frascos eu vou abrir vai crescer conforme eu vejo o crescimento das outras pronto porque se você tiver só planta mudinha não estou nem falando de frasco não na sua coleção aí você só tem planta mudinha chega uma hora que você se cansa e é contra isso que eu luto no cultivo de orquídeas para que você não se canse de cultivar ai Marcos minhas plantas não crescem não enraizam não brotam não florescem está mudinha é pequeno comprei porque era barato aí você desiste no meio do caminho você tem que ver planta florescendo você tem que ver sentir perfume tirar foto postar nas suas redes sociais fazer um vídeo mostrar para suas amigas seus amigos e isso vai te mantendo sempre vivo no cultivo conseguiu entender? até num vídeo de anúncio de venda de frasco dá para te deixar uma mensagem motivacional aí para o seu cultivo de orquídeas e além então é isso que eu podia falar desses frascos eu falei continuarei mostrando nas minhas redes sociais e você ver mais disso no whatsapp de vendas para agora é tchau e até o próximo vídeo e aí e aí